Olá galera sejam todos bem-vindos mais uma pescaria top aí para vocês então bora acompanhar aí galera tamo junto aqui ó é bonita assim de morango com canela pescador isso é bonita em assim de morango com canela não nega em ó da hora em pessoal deixe seu like assim você vai estar ajudando o nosso canal vai ser ainda mais de que não precisa nada oi 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 tem um banho aqui a filapinha boa o tralite oi 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 o E aí, deixa eu dar o pão. Olha. O tamanho da bichinha. A tila tem aí, ó. Chicken. Bonitona. Aí, ó. Mais uma vermelhona. Estourou o zanzó. Segura ela aí. Olha aí o zanzó que tem aí dentro. Será que ela engoliu? Deixa eu pegar, deixa eu pegar. Mais uma aí, ó. Chilapinha monstra. Deixa eu pegar aqui. Fator. Opa. Aí. Olha que bitela. Aqui é monstra, hein. Bora lá. Mais uma aí. Tchau. 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 Tchau.